Eu roubei o teu sorriso Eu estou falando sério, você tem que acreditar O amor pede carona, o sinal está no ar Você amaste, você amaste, você amaste Você amaste, você amaste Você amaste, você amaste Se liga no moste Eu roubei o teu sorriso, encamei no teu olhar Eu estou apaixonada, mas não dá pra disfarçar Já andei de contra o vento e velejei no teu mar Já cramei no teu sorriso e parei no seu olhar Eu estou falando sério, você tem que acreditar O amor pede carona, o sinal está no ar Você amaste 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 Se liga no moste Eu roubei o teu sorriso, ligamei no teu olhar Eu estou apaixonada, só não dá pra disfarçar Já andei de contra o vento, já me elegem no teu mar Já sumei o teu sorriso, me parei no teu olhar Eu estou falando sério, você tem que acreditar O amor pede carona, o sinal está no ar Você é um must 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 Se ligue no must Você é um must Você é o must Se liga no must Você é o must Você é a morte Você é a morte Você é a morte